Califórnia, Uberaba do Daddy Franklin Vou contar pra todo mundo do meu sonho de criança Nunca perdi a esperança e o desejo mais profundo Que é sair pelo mundo, ser uma pessoa informada Curte com a tomada nada, aprendendo muita história De Uberaba, Califórnia, Califórnia, Uberaba, Califórnia Uberaba, Uberaba, Califórnia O ano é 21 e já tá mais que na hora Faça a mala, vamo embora, eu lhe acompanho de lado Vamo em pé, vamo sentado, vamo até dando risada No cu da embolada, lê refrescando a memória De Uberaba, Califórnia, Califórnia, Uberaba, Califórnia Uberaba, Uberaba, Califórnia A distância não importa que nós vamos chegar lá Basta só acreditar que vai se abrir a porta Da boler, da Toyota e do topo da parada Já tá vendo a preservada com o que resta da beconha De Uberaba, Califórnia, Califórnia, Uberaba, Califórnia Uberaba, Uberaba, Califórnia De norte a sul do país, tirando onda do mundo Meu desejo mais profundo, agora cria raiz Canta o que eu sempre quis, do cu da embolada Ted Kennedy diz quem paga, vai pro livro da história De Uberaba, Califórnia, Califórnia, Uberaba, Califórnia O que eu sempre quis fazer depois De Uberaba, Califórnia, Califórnia, Califórnia Amém.